Música Hoje eu tô de cara pro gol, agora é pra valer, seguro o coração A emoção já começou, nós vamos dar um show, como a do futebol Morra de conversa, morra da sua bola no gol Morra de conversa, morra da sua bola no gol A emoção já começou, nós vamos dar um show, como a do futebol Morra de conversa, morra da sua bola no gol Mas tu, a cocina é grande, eu tô ligado na parte, eu quero ver Mas tu, toca a bola na mente, que a parte tá ligada em você Mas tu, a cocina é grande, eu tô ligado na parte, eu quero ver Mas tu, toca a bola na mente, que a parte tá ligada em você Mas tu, a cocina é grande, eu tô ligado na parte, eu quero ver Mas tu, toca a bola na mente, que a parte tá ligada em você Mas tu, toca a bola na mente, que a parte tá ligada em você Obrigado.